Fala pessoal, beleza? Boa tarde, tudo bem? Tranquilos? Gente, vamos lá! Dessa vez eu vou trazer pra vocês aqui a novidade da nossa plataforma, tá bom? É uma nova plataforma que a gente construiu pra vocês. E pra acessar é simples, basta vir aqui em cima, ó, portal.com.br .com.br Pronto! Vou entrar nessa telinha aqui, tá? Nessa tela vocês vão colocar o usuário de vocês e a senha, beleza? E acessou. Ao acessar, vocês vão ver essa telinha aqui, beleza? Aqui vai estar marcados os cursos de vocês. No caso do inglês, vai estar em inglês, módulo 1, 2, 3 e 4. E no caso da informática ou qualquer outro curso, vai estar todos os módulos aqui na frente pra vocês, tá bom? Então, ó, primeira coisa, ao clicar no módulo, já vai aparecer pra vocês aqui do lado esquerdo, todas as aulas desse módulo. Então vocês vão poder ver e rever a aula pelo formato de videoaula, né, que a gente tem disponível pra vocês. Vocês vão poder acessar a apostila do curso, vai estar liberada aqui pra vocês, tudo certinho pra que vocês possam acessar, tá? Voltando aqui, ó, vocês podem também ver dentro desse portal as notas de vocês. Então todas as notas que os professores lançarem pra vocês, vocês vão conseguir acompanhar. Vocês vão poder ver toda a parte de vida financeira de vocês, então mensalidade, se tá vencida, se já pagou, como que tá. Consegue visualizar, fica transparente, né, a parte financeira pra vocês. E aqui dentro vocês podem também visualizar a parte de reposições. Então eu posso clicar aqui, ó, agendar reposição, né? Estou usando o login aqui da Jennifer emprestado. E vocês podem vir aqui, ó, vai estar o curso de vocês, que é o curso de informática. Vai estar a turma, vai estar o nome do professor e quais são os dias, sexta-feira e o horário, né, das 14 às 16, liberados pra reposição. Então é só escolher o dia e clicar em agendar reposição, tá bom? Então tudo, gente, já vai estar dentro da própria plataforma de vocês, certo? Aqui em cima onde tá escrito publicidade, vai estar marcada pra vocês quais são os eventos que a gente tem disponível naquele momento, entendeu? E tudo que a escola estiver promovendo, vai aparecer aqui em cima pra vocês, tá bom? Pode ser acessado pelo celular também. Então no celular dá pra acessar tranquilo. E dá pra acessar, como vocês viram aqui, pelo computador, beleza? Então já fica uma plataforma bem montada, bem organizada pra vocês, certo? Bom, essa plataforma tá liberada automaticamente pra vocês? Não. Como que vocês vão requisitar, solicitar o acesso a essa plataforma? Precisa vir aqui na recepção da escola e realizar o cadastro da plataforma de vocês. É só chegar na recepção e falar assim, olha, eu quero fazer o cadastro da minha plataforma. E aí, quem estiver lá na recepção vai atender vocês, vai realizar o cadastro da plataforma de vocês e já vai liberar login e senha, tá bom? A senha, ela vai ser padrão, mas você pode vir aqui no seu nome em perfil e realizar a alteração dessa senha, tá bom? Então você já consegue realizar a alteração dessa senha e colocar a senha que você preferir aí. Não tem problema, beleza? Então, a plataforma já está disponível pra vocês, só aguardando que vocês venham cadastrar, tá bom? Então beleza, gente? Valeu, qualquer coisa é só chamar.